Olha só, tem uma família de Triceratops ali em cima, eles estão indo na mesma direção que eu, mas eu não sei se vale a pena a gente atacar eles, tudo bem que eu tô com fome, muita fome, mas são três Triceratops, na verdade são dois, aquele pequenininho nem conta. Vou meio que me aproximar aqui, somos uma fêmea golden solitária, em busca aí de um parceiro pra gente criar um ninho, uma família. Por enquanto a gente pode se divertir aqui com alguns herbívoros que a gente encontrar. Não galera, mas eu acho que não vale a pena mesmo, são dois Triceratops, é dificinho, tudo bem, o Ultrex consegue eliminar um Triceratops, até que relativamente fácil dependendo, mas já que são dois, até o filhote pode atacar a gente, mas aquele filhote parece só ser um adulto, só que mais jovem. Ih rapaz, complicado então, complicadinho. Aí tudo bem, a gente pode encontrar alguma coisa mais pra frente também, não tem problema. Eu tô indo em direção a um lago que tem pra cá, vai demorar, claro, um pouco pra chegar, mas se para, estou indo na mesma direção que eu, é pra lá sim, eu tô indo pra cá, olha só, a gente vai migrar junto, se eu ficar com muita fome, aí eu ataco eles. Você tá falando sério? Ih rapaz. É, mas aquele macho ali tá toda hora olhando pra mim, ó. Tá me ameaçando já. Relaxa. Eles tão seguindo a comida, tão espertos. O bom do herbívoro é que ele tem comida em todo lugar praticamente, a gente não, tem que caçar, se arriscar, e às vezes dá ruim, então você sabe o que acontece, né? Babau. Ah, vou deixar eles. Fiquem tranquilos aí, Triceratops. Vocês podem ficar bem. Vou dar uma coidinha aqui, chegar o mais rápido possível. Claro que eu não quero me cansar muito. E pronto. Só pra me afastar daqueles Triceratops, senão eles vão ficar gritando e vai ser até um problema. É verdade. Vou utilizar o meu faro, vamos ver se a gente localiza algo. Vai, Nariz, funciona. Funciona. Pronto. Tem nada. É, beleza. Tem nada pra cá. Mas o lago é pra lá. Tá bem longe ainda. Mas dá pra chegar. Mas não para de gritar, para de gritar. Por favor. Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. Tá, vamos lá. Vamos seguindo. Bora, bora, bora. Aqui no meio da floresta. Talvez a gente tenha sorte. Alguns centímetros depois. Tô escutando alguma coisa aqui. Eu não sei ainda exatamente o que que é, mas eu tinha certeza que o grito do... Ali, ó. Ali, ó. Tô vendo. Dois Carnotauros. Perfeito. Eu tinha certeza que o grito do Tric ia chamar a atenção de alguém. Da família do Tric. Olha só. Eles estão por aqui, ó. Ah, estão se afastando. Não, volte aqui. Volte aqui. Vou aproveitar que eles estão de boa aqui, dando bobeira. Não tô vendo nada. Ali, ó. Toda costinha. Aí, pronto, pronto, pronto. Aí, vamos pegar, vamos pegar. Foi, foi, foi. Foi. Toma, peguei. Aí, já era. Aí. Consegui pegar. Nossa, eu achei que não ia conseguir. Sai. Vai pra lá, Carnotauro. Vai pra lá. Isso aí. Ó, tá ameaçando ainda, só porque perdeu aí o seu amiguinho. Sai. Aí, ameacei. Ninguém mandou da bobeira. Olha só onde ele caiu. Vem aqui numa arvorezinha. Na sombrinha. Bom, é que eu não fico com calor. Graçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Aí, ó. Vamos se alimentar. Perfeito. Muito bom. Que sorte. Até foi bom esses strikes ficarem gritando. Eu tinha reclamado antes, mas... Foi muito bom. Atraiu a atenção dos Carnotauros aí que eu consegui pegar. Ainda bem que eu consegui pegar de primeira também. Porque se eles começassem a correr, impossível. Aí, já era. Não tinha como pegar. Ó, eu vou deixar essa carcassinha aí pra trás. Bora. Vamos em direção agora. Peraí que tem um Ava Ceratops aqui no meio que eu escutei. Ó, tá bem aqui, ó. Utilizar o faro e tentar localizar através das pegadas. Olha ali, ó. Olha, tem um filhotinho aqui. Ai, galera, um filhotinho. Ah, eu não vou atacar ele. Vamos deixar ele. Até eu não tô com tanta fome assim. Coitado. Tá gritando pequenininho. Manda amizade. Tá, vamos em direção ao lago que é aqui na frente. Olha só quanta pegada. Eita, ele veio do lado de trás. Ainda bem que os Carnotauros não viram ele antes. Foi bom até. Provavelmente aquele filhote veio daquele lago onde eu tô indo agora. Aonde também os Ceratops estão indo. Olha só, esse filhote abandonado aí vai conseguir... Ter uma mãe e um pai. Vamos lá, vamos continuar a viagem. A gente conseguiu ali pegar um Carnotauro desprevenido e agora a gente tá bem. Pelo menos em relação à fome. A sede tá baixando. A gente tá ficando com sede. Tem que se hidratar. O sol aqui tá sinistro. Calou da desgraça! Bom, eu já andei um pouquinho aqui. E pelo que parece é mais longe do que eu achei. Real... Que isso? Tem um bicho aqui do lado. Eu acho que é um carnívoro. Pelo que parece. Mas enfim... Eu achei que era mais perto... Tem um Tere ali, velho. Do nada aparecem os bichos. E aí, bro? O Tere já ameaçou. Calma aí, Tere. Fica tranquilo. Tô só de passagem. Me dá uma amizade. E aí, Tere? Me dá uma amizade também. Esse Tere aí é mais de boa. Enfim. Como eu tava falando... A gente ainda tem que comer um pouquinho. Infelizmente. Claro que eu também não ia atacar aquele Tere. Porque vai que tá ruim, né? Sei lá. Também a gente não tá com tanta fome. Nosso objetivo principal mesmo é chegar nesse lago. A gente já tá ficando com sede. Já tá abaixando ali. Tá chegando na metade. O lago ainda não apareceu. Vou até utilizar o meu faro novamente aqui. Vamos ver se a gente acha. Deixa eu ver. Pera aí. Ali, ó. Aê! Finalmente! Tá logo ali. Não tá tão longe. Caraca, mas eu achei que era mais perto. Sério. Vocês estão de sacanagem! É ali na frente, ó. Já tô chegando. Ih, rapaz. Tem umas pegadas aqui. Ô, louco. O que é isso? Olha só. Parece que tem outro carnívoro indo em direção ao lago, ó. Ih, rapaz. Tem mais pegada aqui. Caraca, eu tô pegado. Opa! Eita, nossa. Tinha um Dilo ali. Ele se assustou com a minha presença. Ah, as pegadas do Dilo. Beleza. Relaxa aí, Dilo. Por enquanto eu tô na paz. Mas fica aí dando bombeira que tu vai tomar uma na orelha. Aí, ó. Estamos chegando. Finalmente! Depois de muito tempo, muita andança, a gente conseguiu chegar no laguinho. Aí tá indo ali também. Isso aí, Dilo. Vai. Vai tomar água que eu já até pego. Olha, só passou. Ah, eu achei que ele ia tomar água. Mas pelo menos a gente chegou aqui. O nosso laguinho. Aê! Deixa eu correr aqui e assustar ele. Calma, Dilo. É brincadeira. O Dilo deitou ali do outro lado. Será que ele vai ficar por aqui? Pelo que parece, sim. Opa! Mais um barulho. Tem alguma coisa aqui em volta. Deixa eu ver. Ali, ó. No meio do mato. Ah, um ceratossauro. Ah, mas ele tá indo... Ah, ele tá indo pra lá. Ah, tranquilo. Beleza. Ele também não ia querer me atacar, né? Até parece que um ceratossauro ia conseguir eliminar um T-rex gigante. O Dilo também já desapareceu. Não sei pra onde ele foi. Ah, velho. Ia caçar ele. Ah, mas não tem problema. Deixa eu deitar aqui um pouquinho e recuperar. Pronto. Aquele T-rex dinossauro tava aqui. Então, talvez, pode ser que outros herbívoros venham pra cá. Tá sendo bastante frequentado, então é uma coisa boa. Vou ficar guardando aqui. É bom até, na verdade, eu ficar no meio da floresta. Porque se tiver algum herbívoro vindo pra cá, ou até algum dinossauro da pequeno porte, se ele me enxergar ali, ele vai querer ir embora. Nem vai chegar aqui pra tomar água. Então, vamos ficar aqui. Conceito estratégia, galera. Em grego. Estratégia. Ih, rapaz. Eu mal andei aqui um pouquinho. E já encontrei um Dino. Tá bem ali, ó. Peraí. Deixa eu ir na maciota. De mansinho. Calma. Ali, ó. Aí tá ele passando, ó. É um sucumimo. Ah, e aí, sucumimo. Vou ter que pegar. Vamos esperar ele tomar água ou entrar na água. Pelo menos no rasinho. Aí. Calma. Vamos na manhã. Vamos por trás aqui, ó. Tá tomando água. Ele tá olhando pra frente. Isso. Distraído. Isso. Vai tomar só uma. Calma. Agora, 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 agora. Toma. Ah, já era. Caraca, não deu tempo nem dele se mexer. Vou dar um grito agora. Aê. E olha só o Dilo. Não, Dilo. Tu vai ficar aí. Não vai pegar minha carcaça, não. Perfeito. Muito bom. Aí, agora a gente come. Fica de boa aqui. Se alimentando a carcaça do Dilo. Se bem que o Dilo, eu tô pensando em caçar mesmo. Carcaça aqui do sucumimo. Deixa eu até fazer um ninho, de repente. Deixa eu ver. Será? Fazer um ninho aqui. Não dá? Não dá. Aqui dá? Deixa eu ver se aqui dá. Faz pra cá, ó. Aí, ó. Olha o ninho sendo feito. Olha só que bonito. Ah, legal que eu tô, tipo, sem parceiro. Então, é só um ninho mesmo. É decorativo. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E... Tchau. Fui. E... Legendas por TIAGO ANDERSON